Foi uma vingança, não foi? Uma vingança medíocre como você. Porque proibi você de se meter na minha vida pessoal. Eu nunca esperei isso de você. Mas comigo as coisas não funcionam assim. Se enganou, hein? E como funcionam? Numa coisa você tem razão. Eu estou cansada de ser um objeto pra você. E que você me ouve como bem entender. Você fez aquilo pra ver se a Mercedes se divorciaria de mim. Se enganou, como sempre. A única coisa que me enganei foi achar que você valia a pena. A Mercedes nunca vai me deixar. Ela é minha esposa. Por mais que faça planos estúpidos. E não se esqueça que você não é nada além da minha amante. Então você não é ninguém. Está enganado. Eu também sou parte da sua vida. Se eu fosse ninguém, você não estaria aqui. É, você faz parte. Corrigindo, você fez. Mas como uma distração. Um objeto de desejo decorativo. Você foi boa pra todo mundo olhar, admirar e ficar comentando. Olha só com quem está aquela mulher com o doutor Romulo Ancira. Pra isso você foi ótima. Enquanto se dedicava ao seu trabalho. Hein? Não se dê tanta importância. Não seja ridícula. Você não vale nada. Não vai continuar com a sua chantagem. Agora se levanta. Não vai continuar com a sua chantagem. Flor. 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 Obrigado.